Pode ser uma homenagem, um símbolo que se quer mostrar ou simplesmente moda. Os motivos para se fazer uma tatuagem são vários. Aí vem o preconceito, a opinião da família e que nem sempre é favorável. E também não é todo empregador que aceita uma tatuagem à mostra. Essa arte corporal, a tatuagem, que é muito antiga e ao mesmo tempo atual, é o tema de hoje. Está no ar? Antenados! Tchau, tchau! O Antenados hoje discute o tema tatuagem. Para conversar com a gente, o tatuador Caio Garibaldi e os alunos Ronaldo, Márcio, Camila, Gabriele, Elton e a Daniela. Então, vou começar aqui com vocês. Quem aqui tem tatuagem? Todos. Geral, né? Pelo visto, então, quando vocês começaram a fazer tatuagem foi cedo ou foi com 18 anos? Como é que foi isso? A ideia de fazer tatuagem? Foi mais ou menos de uns dois anos para cá. Eu tinha 17, 16 anos. Sempre teve aquela vontade e aí foi fez. Eu, no caso, comecei cedo. Eu comecei com 15, só que depois fiz uma com 15, depois que eu fiz 18, eu já fiz todas de uma vez. Entendi. Foi uma seguida e da outra. Caio, explica para a gente, como é que começou essa prática de se tatuar? O início correto, assim, ou específico não existe, né? Existem alguns relatos de tatuagem que começou no Egito, Indonésia, Filipinas, Leste Europeu no geral. Tem relatos de tatuagem de 4 mil, 2 mil antes de Cristo no Egito, mas sempre por motivo de alguma cerimônia, algum ritual específico. Um pouco mais rudimentar do que hoje em dia, né? Antigamente, eram utilizados os ossos e você batia com uma espécie de martelinho na perda da pessoa, praticando ritual e fazendo esse processo. Daí vem o nome de tatuagem, o tatu, né? Entendi. O nome original era Tatal, que era o nome do barulhinho do ossinho batendo com o martelinho. Por isso que depois popularizou e tal, que foi um capitão que em um dos diários de borda dele que ele navegava, ele colocou esse nome Tatu e pegou geral. Entendi. E na sua opinião, como profissional, por que você acha que as pessoas tatuam? É estética, é um significado, uma identificação? O que faz as pessoas tatuarem? Tem vários pontos de vista diferentes, né? Tem a galera que gosta de se sentir diferente, né? Como bastante gente fala. Tem gente que, às vezes, quer fazer algum tipo de homenagem pra alguém e usa a tatuagem pra fazer isso. Algumas pessoas gostam de arte e usam a tatuagem pra demonstrar essa forma de arte também. Tem aquele famoso pensamento de, poxa, eu quero me tornar uma forma de arte ambulante, que vai ser pro resto da vida, ao mesmo tempo que limitada com relação à vida e morte, né? Tipo, o cara vai ficar pra sempre com o desenho, mas quando morrer ele vai acabar perdendo o desenho também. É, inevitável. É, tem vários significados. Acho que é muito pessoal esse negócio de ir a tatuagem. Fazer a tatuagem. E na opinião de vocês, por que as pessoas fazem tatuagem? Por que vocês fizeram as tatuagens? Ah, eu sempre gostei, né? Desde pequenininha, eu sempre gostei. Fazia tatuagem de rena, pegava a canetinha, fazia tatuagem no meu próprio braço. Aí, então, tem mais aquela questão do gosto mesmo, né? Eu sempre tive atração, eu sempre achei muito bonito. Eu acho uma forma de arte muito bonita, muito original. Eu acho bem legal, porque assim, se você gosta de arte e você ter aquilo na sua pele, principalmente quando você faz com significado, eu acho que acaba se tornando, além de parte do seu corpo, assim, uma coisa muito especial pra você mesmo. E você, Márcio? Por que você acha que as pessoas fazem tatuagem, fazem essa modificação no corpo? Bom, eu, quando, desde pequeno, eu sempre gostei de desenho. É uma coisa que me acompanha desde o início. Eu tatuo porque eu gosto, porque eu acho desenho uma arte suprema. Adoro, viajo, vejo desenhos, galerias e tatuo também. Tatuei durante um tempo, agora eu parei e, pra mim, é isso. Mas eu acho que vai de cada um. Eu acho que tem bastante questão de estética também. Acho que é até meio que o psicológico, quando uma pessoa faz uma tatuagem, muitas pessoas te elogiam. A princípio, começa, pô, que tatuagem legal, pô, legal, tal. E acho que, meu, você acaba gostando disso e aí você faz outra tatuagem pra receber mais elogios e cada vez mais. Acho que por isso se torna um vício. É gostoso fazer, né? Porque você, tu gosta de falar, você acaba estando num vício, você não para, né? Então, você vai indo. O que você acha, Ronaldo? Por que as pessoas fazem? Bom, tatuagem, pra mim, mais do que uma arte na pele, é um estilo de vida. Você começa a adotar meios, conhecer pessoas que tenham o mesmo estilo que você. Por exemplo, pra mim, inicialmente eu comecei por estética. E agora, começo a compreender mais essa situação de você fazer tatuagem com algum tipo de significado. Mas, pra mim, eu vejo muito como uma estética. Entendi. O processo da tatuagem no sentido estético mesmo. Entendi. Caio, inicialmente, quando a tatuagem surgiu, ela era muito ligada a indivíduos mais violentos, com distúrbios psicológicos, abuso de drogas. Você acredita que hoje em dia, em século XXI, ainda quem faz tatuagem tem esse perfil? Não. Nunca acreditei, na verdade. Hoje, acho que o conceito de marginalização da tatuagem tem diminuído bastante. O próprio apoio das mídias, onde é muito mais aceito atores com tatuagem e tal, o apoio desse lado tem ajudado um pouco a tirar um pouco dessa visão da tatuagem. Mas, na realidade, o que tornou ela meio vulgar, digamos assim, foi o modo de como ela começou a ser vista e como ela começou a ser entendida. Por exemplo, antigamente você tinha N pessoas, inclusive pessoas no meio influente da sociedade que utilizavam tatuagem. Tinha padres, você tinha gente da igreja que também utilizava. Depois, foi banido por diversos meios e tal. Inclusive, no Brasil. No Brasil, começou a tatuagem no Porto de Santos, por conta de um dia marquês que veio para cá. Ficou conhecido como o Luque Tatuana. E o Porto de Santos tinha muita prostituição, tinha muito bar, jogatina, por conta dos portos mesmo. Os barinhenses vinham, passavam o tempo que tinham por lá mesmo e depois embarcavam de volta. E por conta disso, dessa galera que frequentava esses locais, que a tatuagem ficou vista como coisa de marginal. Só quem estava lá jogando, bebendo pra caramba, que era o cara que fazia a tatuagem. Pelo lado negativo. Exatamente. E se popularizou por conta disso. Então, você só via tatuado quem eram as prostitutas do local, ou os marinheiros que estavam lá desocupados, ou os bebuns, sei lá. E ficou por conta disso. Hoje você já tem uma completa aversão a isso. Hoje você tem pessoas, tipo, influentes do próprio mercado do Brasil, no mundo, tal, que tem tatuagens. Ou tem, tipo, gente de cargos altos de empresas, tal, que fala, não, eu tenho tatuagem, eu gosto e eu vou fazer mais, sabe? Muito mais valorizado hoje. E vocês concordam com esse pensamento que tinha antigamente, de que as pessoas tatuadas são mais violentas? Tem esse lado negativo? O que vocês acham? Sempre teve, né? Principalmente porque muitas pessoas têm o pensamento meio antiquado, até hoje em dia ainda tem. Eu acho que é mais, assim, por uma questão de conservadorismo mesmo. Por exemplo, ah, se tatuagem fosse uma coisa natural, já vinha no seu corpo, não precisaria você modificar. Não precisaria fazer. É, tem muitas pessoas que falam assim, e tal. Então, por mais, assim, por já vir com esse pensamento meio antigo, que acaba criando mais preconceito, então as pessoas que fazem modificação no corpo começam a ser vistas como não naturais, né? Como anormais, como diferentes, que na verdade não tem nada a ver, né? Eu lembro quando eu fiz a minha primeira tatuagem, uns sete anos atrás, eu ficava dentro do ônibus ou do metrô, a galera falava pra mim, tipo, a criancinha olhando, olha pra mamãe, ele tem uma tatuagem. Ela fala assim, ela para, não olha, sabe? Já hoje, quando eu tô no metrô, eu falo, olha, mamãe, ele tem uma tatuagem. Aí ela fala, é, igual do papai, né? Já ficou mais comum. Tá se tornando socialmente aceito, vamos dizer assim. A evolução tá correndo de forma bem rápida, assim, pra melhor. Depende também do lugar, né? Depende também do lugar onde você tem tatuagem. Por exemplo, eu tenho tatuagem na mão, no dedo, então a galera já olha pra você e pensa, pô, mas esse cara aí deve ser móvel. Você trabalha? É, sim, é uma escola, sabe? E pô, não é bem assim, né? Às vezes você tem tatuagem porque você gosta, não quer dizer que você é burro. É questão de tempo pra ser aceito de forma 100%, vamos dizer assim. Sempre foi icônico, né? A tatuagem é o cara, é o marginalzinho, né? Entendi. Mas tá legal, tá evoluindo. E agora, vamos acompanhar uma matéria que a equipe do Antenados preparou em um estúdio de tatuagem aqui em São Paulo. O tatuador Tami Albino trabalha há 7 anos no seu estúdio Ele já tatuou mais de 4 mil pessoas e é especialista em desenhos realistas Eu tatuo há uns 7, 8 anos mais ou menos, profissionalmente mesmo tem uns 5 anos que eu estou tatuando Meu, o tipo de pessoa assim não tem como falar o perfil certo, porque tem desde jovens a pessoas idosas e tal Estou no outro tipo de gente, hoje em dia a tatuagem está muito assim difundida, não tem nenhum tipo específico Elas fazem tatuagem por quê? Eu acho que a maioria é por estética mesmo, não tem assim um simbolismo A grande maioria, mas sempre tem o pessoal que tem alguma homenagem, alguma lembrança, alguma coisa que ela deixa marcada ali na pele A profissão de tatuador não exige formação acadêmica e é preciso talento e criatividade para desenhar com precisão É essencial o cuidado com a correta esterilização dos aparelhos A sepsia total do local, equipamento totalmente esterilizado, agulha descartável e tudo mais Fininho, como gosta de ser chamado, garante que os motivos que mais levam as pessoas a remover as tatuagens São os empregos públicos e os nomes de pessoas que já não interessam mais Os três principais motivos são o seguinte, arrependimento, fez e se arrependeu Tatuagem mal feita, que foi feita com caseira, assim, está mal feita e o cara quer tirar E trabalho, né? Muitas vezes a pessoa quer carreira militar e tal e está com a tatuagem e está atrapalhando Eles vêm para tirar a tatuagem Se a pessoa quer um determinado tipo de desenho, ela tem que escolher um cara que é bom naquilo Se ela vai fazer um dragão, um desenho oriental, tem que pesquisar um tatuador que é bom no oriental Se quer um realismo, uma foto, já procura um especialista Que, não digo assim todos, né? Mas a grande maioria tem uma certa facilidade com determinado tipo de trabalho Caio, a gente viu na matéria que existe todo um preparo e um cuidado para exercer a profissão de tatuador Isso é regulamentado? Bem pouco Existe, assim, uma forma não muito específica para as tatuadoras Não existe, assim, um curso para tatuador Entendi Um cara que, ah, você vai fazer um curso de X meses, anos e se formar como um tatuador Normalmente a galera que começa, começa com alguém que já faz tatuagem Começa com um aprendiz, alguma coisa assim E os cursos que são regulamentados, que é, acho que, pelo menos fundamental para o cara É um curso de biossegurança, assepsia, todo o processo de descontamização do ambiente, dos objetos Para conseguir fazer tatuagem com segurança para a pessoa Tatuagem antes de você pegar um cara que saiba desenhar, que seja, será expert no que você quer Como o cara falou, no oriental, no realismo Tem que ser um cara que seja limpo, que tenha seu ambiente seguro, material descartável A esterilização correta Correta, sim, sem dúvidas Então falta uma atenção a essa área, vamos dizer assim É tudo muito novo A própria Vigilância Sanitária, ela diz que o problema dos tatuadores Que hoje em dia, em São Paulo, não existem muitos que possuem estúdio regulamentado pela Anvisa Não é falta de informação Às vezes é falta de informação com relação à lei em si E sim falta de informação com o que acontece com relação aos procedimentos Então, às vezes, o cara, ele tem estúdio, ele tem estúdio bacana Ele segue as regulamentações certinha Mas tem medo, às vezes, de entrar em contato com a Anvisa Para falar, vem aqui, dá uma olhada se está legal Porque tem medo do cara fechar o estúdio Falar, vou chegar aqui, não, está ruim, fecha isso daqui e vai embora Às vezes o cara fica sem emprego dele, digamos assim Entendi E não, a Vigilância Sanitária, ela dá um apoio muito forte, assim, para o estúdio Tipo, eles vão lá, olham, tipo, ó, você tem que melhorar isso E isso, a gente dá um prazo para regulamentar tudo de novo Então, assim, é muito mais aberto E não é nada muito assim, tipo, ó, você pisou no lugar errado Saia, saia É muito, é sossegado, assim, então, às vezes, assim, os tatuadores É que tem muitos caras que começam a fazer e fazem em casa, por exemplo Fazem no porão, na calçada Começam de uma forma informal Exatamente, às vezes não tem realmente a infraestrutura necessária para isso Então, a Vigilância Sanitária, ela pega um pouco no pé com relação a isso Você tem que ter um ambiente seguro, salubre, né? Para você conseguir trabalhar legal E muitos tatuadores têm medo disso De conseguir, de buscar essa informação e, às vezes, perder o que já tem por conta disso Entendi O Antenados vai para um rápido intervalo E, na volta, a gente continua falando sobre tatuagem Não saia daí A prática de tatuar o corpo é tão antiga quanto a própria humanidade Provas arqueológicas afirmam que as primeiras tatuagens foram feitas no Egito Entre 4 mil e 2 mil anos antes de Cristo A Igreja Católica, na Idade Média, baniu a tatuagem da Europa Porque era considerada um ato herege e de vandalismo ao próprio corpo No Brasil, foi o dinamarquês Luke Tattoo Que, em meados dos anos 60, começou a fazer tatuagens na cidade de Santos A Igreja Católica, na Idade Média, baniu a tatuagem da Europa A Igreja Católica, na Idade Média, baniu a tatuagem da Europa O Museu Tattoo Brasil foi fundado em 2004 pelo tatuador Elcio Cespede Que reuniu mais de 400 peças do seu acervo pessoal para contar a história da tatuagem Desde os primórdios até hoje O objetivo do museu é incentivar a reflexão desta prática como forma de expressão O museu fica na rua 24 de maio, número 225, em São Paulo O telefone é 3222-8049 O Antenados está de volta e o tema de hoje é tatuagem Caio, existe uma diferença muito grande entre o preço que os tatuadores cobram para fazer a tatuagem Qual que é o resultado final em relação ao preço e o que vai ficar a tatuagem? Tanto o preço, o resultado e o motivo desse preço está ligado com relação à missão, digamos assim, do tatuador Então, por exemplo, o cara quer cobrar barato porque ele está começando e quer fazer um nome, buscar uma clientela Ele vai lá e vai jogar o preço dele lá embaixo, às vezes está fazendo a casa dele e o resultado será não tão bom quanto o cara espera Às vezes pelo motivo do cara só estar pensando na grana que ele quer receber Tipo, ah, não, vou fazer baratinho, então vou fazer de qualquer jeito Às vezes porque o cara também não tem o preparo certo, que é o caso que a gente está falando A gente podia não ter ainda um curso, uma coisa muito regulamentada quanto a isso E às vezes pode ter, como ele falou, também uma forma de arte Imagina que eu seja um pintor, sei lá, eu vou fazer a minha tela e vou vender ao preço X Esse preço não tem como você estimar Ah, vale X, Y ou Z reais, mil, sei lá, enfim É muito pessoal, às vezes você olha um desenho e fala, poxa, eu quero isso e eu pago X esse desenho Eu gostei daquele quadro, vou pagar X naquele quadro Eu tenho um Rambran na minha frente, vou pagar milhões Eu tenho um da 20, vou pagar milhões também Sei lá, se eu fizer um desenho e for vender na rua, eu vou conseguir por 20 mangos Porque eu não tenho o nome do Rambran, não tenho o nome do Da Vinci Então assim, muitos atores vendem como forma de arte Tipo, o meu preço é esse, eu faço para você, é específico Tem cara que vende por a questão, eu quero ganhar dinheiro rápido, então vou vender barato E tem o cara que, às vezes, tipo, começou na tatuagem porque viu que poderia ganhar dinheiro de alguma forma e tal E quer também ganhar dinheiro rápido porque não tem trabalho específico, entendeu? E como é que foi a pesquisa que vocês fizeram para fazer a tatuagem? Levando em consideração mais a fama do tatuador, o preço? Elton Bom, eu, quando eu fui fazer a minha tatuagem, eu fiz a minha com 16, que foi essa, né? Então eu fui mais na casa de um amigo Eu queria fazer uma tatuagem porque o meu irmão tinha, amigos tinham Então eu fui na casa de um amigo que a irmã dele estava começando a fazer ainda Aí então eu falei, ah, vou... Arriscar Ah, vou arriscar Então ela fez Aí essas outras do braço aqui, já foi minha segunda, que eu fui na casa de uma amiga também que fez e tal Ela indicou como tatuadora, fiz com ela E na perna que eu fechei também, foi um tatuador que eu pesquisei Das costas, a do peito, essa, do pulso, tudo foi o Caio que fez Então, assim, como nós temos uma banda, tal, a gente toca E aí ele começou a fazer tatuagem, falei, ah, vamos fazer com ele, né? Caio, quais são as principais recomendações que a pessoa deve seguir após ter feito a tatuagem? Em relação à alimentação, aos cuidados com a tatuagem? Os primeiros três dias, o mais importante é pomada Não é uma camada muito grossa, é sempre uma camada bem fina O plástico, aí entre alguns quesitos pessoais Tem tatuador que fala que tem que colocar os três primeiros dias direto Tem outros que são poucos aversos a isso Eu costumo falar pra deixar, pelo menos durante o período que tatuou, acabou de tatuar, coloca o plástico Minimo, pelo menos, cinco horas Chega em casa, toma banho, tal, eu costumo falar pra pessoa deixar sem o plástico pra respirar, tal, pra não ficar muito úmido Isso atrapalha um pouco pra criação de cascas E pra trabalho, rotina no geral, se for pegar em cima de blusa, calça, né? Aí coloca o plástico pra não remover também a casquinha Mas no geral, eu sempre falo pra pessoa deixar respirar legal pra conseguir cicatrizar mais rápido também Entendi, e quais as consequências que pode ter no desenho se as pessoas não respeitarem isso? Essas regras? Falhas, infecções, aí varia bastante Até mesmo na alimentação, né? Como evitar de comer coisa gordurosa Frutos humanos em geral, ovo, chocolate Chocolate é o grande problema Chocolate é difícil, né? Chocolate é complicado Eu mesmo sou chocolate, o que eu faço, eu me acabo Mas é sempre legal, pô, pra um desenho que vai ficar pro resto da tua vida, na tua pele Acho que é legal você, pelo menos, esperar uns 15, 20 dias tomando um cuidado legal Depois você vai ter o resto do dia, da vida, né? Pra cuidar da... pra curtir ela, pra você conseguir comer o que você quer Então, acho que uma dietazinha de 20 dias, um mês, não faz mal, não Não custa nada inicialmente ter essa atenção E, cara, já vi casos, assim, extremos de gente que não toma cuidado e que realmente fica falhado Infecciona, a tinta acaba... o próprio traço acaba abrindo, ficando largo por conta da falta de cuidado E coçar, né? Coçar também é um... é um câncer pra tatuagem É de conhecimento geral que alguns cargos públicos, principalmente os militares, eles não aceitam pessoas tatuadas Vocês concordam com essa regra? Não É uma espécie de preconceito Eu não sei... nunca... e compreendi o motivo desse preconceito, assim E são pessoas esclarecidas, pessoas que deveriam ser exemplos pra sociedade Que acabou cometendo o maior erro, que é esse preconceito, assim Eu não vou ser um militar pior ou melhor que ninguém porque eu tenho uma tatuagem E é estranho, porque se uma pessoa entra sem tatuagem e depois faz lá, ele não sai Então não tem muito sentido Entendi O que você acha, Camila? É, como ele falou, a questão do preconceito Não tem um motivo para as pessoas te impedirem de fazer algo que você gosta só porque você quer uma tatuagem Porque, assim, sei lá, se é um negócio, por exemplo, vai ser um piercing, um alargador Você vai ter uma série de treinamentos, de repente você pode atrapalhar, pode te machucar, pode trabalhar no desempenho Mas a tatuagem não, é só a sua pele, só que está com um desenho, então, tipo, isso não vai te atrapalhar em nada Não tem motivo para eles impedirem você de exercer isso É, a tatuagem não tem tanta importância, né? É, então É, o que eu sempre falo até mesmo para os clientes que vão até o meu estúdio É, eu acho que a tatuagem não vai impedir você de desempenhar o seu papel ou o seu cargo numa empresa Se você demonstra que você consegue trabalhar, se você tem condição para trabalhar, acho que a tatuagem não importa Não tem muito Ela não equivale à sua competência Mas depende também muito da área, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no banco Eu não vou citar o nome do banco, mas eu comecei a trabalhar no banco, não tinha tatuagem Eu tinha, tipo, peito só na barriga, não era amostra É, eu fui evoluindo no banco e também fui evoluindo nas minhas tatuagens Eu fui tatuando no braço, fiz mão, só que, meu, eu me destacava na minha função Então eu não era demitido por conta disso Mas também já muitas vezes eu deixei de ganhar promoções porque eu ia lidar com o público E eu não podia porque eu tinha tatuagem, entendeu? Aí eu continuei lá, trabalhando até um tempo até que eu mesmo pedi para sair Porque em banco rola bastante preconceito Ainda rola Entro um pouco nesse pudor da sociedade que a gente comentou no começo, né? Existem ainda pessoas que se ofendem, que se, sei lá, meio que se limitam com relação à tatuagem Então, principalmente caso banco, pessoas que trabalham com o público em geral, né? Às vezes é capaz de atender uma pessoa que não curte muito Às vezes é capaz de ela não querer tratar dos assuntos com você por conta de você ter tatuagem, né? Entendi. E como é que a família de vocês lida com o fato de vocês terem tatuagem? Difícil, né? Fala, Ronaldo Ela não gosta do exagero Minha família não tem o que reclamar porque todos têm tatuagem Mas o meu caso já é um pouco exagerado Eu tenho o braço fechado, perna fechada E eles têm uma Então hoje você reclama do exagero E toda vez que eu chego com uma é um porra e eu entro De novo, mais uma Mais uma Mais de resta, acaba aceitando no final E você, Elton, como é que foi? Bom, no começo a minha mãe até que levou meio assim, né? Ficou sossegada e tal, mas aí depois que eu fiz a segunda Aí ela já ficou... Aí fiz a terceira, ela já, opa, peraí Aí fiz a quatro, ela já começou a cair na nada Já começou a chorar, não, porque você não pode fazer isso Porque você é novo, você tem que trabalhar, no caso do serviço Você tem que trabalhar, tem muitos serviços que não pegam por causa de tatuagem e tal Aí eu fiz a das costas, que foi a última, né? Aí, como eu moro sozinho, até lá no Mato Grosso Então, assim, eu postei uma foto no tal, no Facebook Ela viu e tal, e ela me ligou na hora Por que você fez isso? Mas você não pode fazer e tal E eu chorei muito Falei, tá, mãe, é só uma tatuagem Mas a minha pele continuaria, é só uma tatuagem Mas não se preocupa com isso Família é complicada É complicada, ela é a única também que não gosta, mas fora isso Bom, o nosso programa vai ficando por aqui Caio, tem algum meio de contato, telefone que você queira deixar? Claro Bem, no Facebook Se for procurar, tem o Garibaldi Tatu É só procurar, todo mundo encontra Telefone 3487-7781 Fica no Ipiranga, o estúdio E, bem, basicamente é o Facebook mesmo que eu faço contato com a galera Entendi Caio, muito obrigada por atestar o nosso convite Valeu Também agradeço aqui vocês por participarem, dividir as suas tatuagens e opiniões com a gente E se você aí de casa quer dar a sua opinião ou tirar alguma dúvida Curta nossa página no Facebook ou mande um e-mail A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa E aí 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 E aí